Pra que eu não me perca Correndo atrás do vento Meus olhos estão em ti Minha recompensa Eu porto seguro Contigo eu quero ficar Eu não vou me acostumar A viver sem tê-lo aqui Meu maior amor Pelas madrugadas A minha alma canta Eu deixo a saudade Eu deixo a saudade Eu deixo a saudade